Agora, pela manhã, num grupo de WhatsApp em Fortaleza, a senhora Liana Fugita, em nome da Secretaria de Infraestrutura do Estado, respondendo a questionamentos sobre a paralisação das obras do metrô de Fortaleza, admitiu que, em breve, essas obras serão retomadas. As obras estão paralisadas faz tempo. O ex-secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, Lúcio Gomes, ainda no começo deste ano, após deixar o cargo de secretário, publicou em suas redes sociais um artigo sobre a paralisação das obras que o blog do Edson Silva publicou, na íntegra, no dia 26 de janeiro. É só ir lá. Pode apontar Lúcio Gomes e vai aparecer esta matéria que publicamos no dia 26 de janeiro. na íntegra, o artigo de Lúcio Gomes. Ele, ainda no artigo, além de falar das dificuldades com o consócio que fazia a obra, ele levantou a suspeita de ameaça de soterramento de uma parte do centro da cidade em razão das profundas escavações que foram feitas ali quando a obra do metrô ainda estava em andamento. A senhora Liana Fujita, hoje, mostrou fotos tiradas no fim da semana passada de carros pesados do Estado em cima da área escavada onde Lúcio Gomes admitiu a possibilidade de soterramento, ela mostrou essas fotos para dizer que não há risco de desabamento. Essa obra é cheia de confusão. O Lúcio disse que elas foram paralisadas porque o consócio estava requerendo uma reavaliação dos custos muito elevadas. Ele questionou, a ação foi inclusive para a justiça, o Estado perdeu na justiça, mas ao final o consócio desistiu. Hoje, Liana diz que o consócio provocou o Estado dizendo que tem interesse em continuar a obra e as tratativas estão acontecendo. Bom que aconteçam, bom que a obra seja retomada, mas é preciso que todos fiquemos atentos sobre essa nova negociação. Esse contrato pode vir com preço muito elevado e a obra, ao final, acabar sendo super, super avaliada. É interessante a vigilância não apenas dos órgãos estaduais responsáveis pelas fiscalizações dos contratos da administração pública, como da própria sociedade. As empresas não podem trabalhar, não devem trabalhar sem obterem o devido lucro, mas o lucro não pode ser demasiado nem o suficiente para dividir com agentes públicos, como só e acontece, em muitos casos, na administração pública, em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal. Tanto são as ações de improbidade administrativa que tramitam na justiça brasileira.